Ela não tira o chapéu pra vocês da gravadora MK. Vamos saber por quê. Por quê? Porque depois que eu saí de lá, eles não aceitaram a minha saída e aí tá uma discussão sobre a minha saída, uma perseguição, calúnia também e aí eu não tiro o chapéu por causa da última que eu recebi, que foi uma... eu recebi uma denúncia, tive que ir numa delegacia depor, porque eles me acusaram de, além de outros crimes, por formação de quadrilha. E quando eu vi isso, porque eles me conhecem muitos anos, eu chorei muito, porque eu não acreditei. E aí eu falei assim, não acredito numa coisa dela, eu falei que eu não ia chorar. Eu não acredito nisso. E isso pra mim foi muito difícil, quando eu vi aquilo. E eu tive que ir depor, né, o delegado me olhou, falou comigo, falou, você que é a acusada, você que é a bandida. Que coisa. Eu falei, parece que sim.